Imagina pedir para uma inteligência artificial desenhar uma luta entre duas frutas cibernéticas e receber como resultado essas imagens aqui para você escolher qual te agrada mais. É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui e eu vou te mostrar como você pode criar suas próprias artes usando inteligência artificial. Vem comigo! Mas antes de a gente aprender a usar IA para criar artes digitais, eu gostaria de fazer um disclaimer. Esse vídeo aqui não é para falar sobre todos os dilemas éticos que rondam a chegada da inteligência artificial dentro do segmento criativo, nem de como ela pode dominar o mundo. Não, o meu objetivo aqui é te mostrar como a ferramenta funciona e como é que você pode usar ela. Todas as outras questões eu vou deixar para um outro vídeo. Eu particularmente sou entusiasta desse tipo de ferramenta e vejo esse tipo de evolução de maneira positiva. Você pode discordar de mim, mas vamos deixar isso para um outro momento, tá bom? Primeiro vem aprender como a ferramenta funciona e outra hora a gente entra mais a fundo nesse tipo de detalhe, nesse tipo de discussão e um vídeo dedicado só para isso, beleza? Dito isso, a ferramenta que a gente vai usar se chama Midi Journey e ela roda de maneira gratuita através de um servidor do Discord. Tudo que você precisa fazer é clicar no link aqui na descrição e uma vez no site, selecionar a opção Join Beta, né? Entrar aqui na versão Beta, que é uma versão gratuita que você pode utilizar através de um bot nesse aplicativo de mensagens que é o Discord. Se você não tiver uma conta no Discord, você pode criar ela facilmente ali na tela que aparece depois de você clicar no botão do site do Midi Journey ou se você já tiver uma conta, você pode selecionar a opção para fazer login na conta que já existe. No meu caso, ele pediu aqui algumas confirmações porque era a primeira vez que eu estava entrando nessa conta aqui nesse computador para fazer os testes que eu vou te mostrar e uma vez dentro da área de trabalho do Discord, você vai encontrar ali na barra lateral esquerda os canais onde você pode acessar os chats dentro do servidor do Midi Journey. Ao clicar aqui, por exemplo, no canal Getting Started, você sabe que o meu inglês é ótimo, né? Você acessa um breve resumo de como você pode usar os comandos do Midi Journey. E esses canais, aqui do lado esquerdo, que estão nomeados como Newby, é onde você pode utilizar a ferramenta através dos seus comandos de texto. Você percebe que é muito parecido com qualquer aplicativo de mensagens, onde você tem ali na parte de cima o histórico de mensagens dos outros usuários e ali embaixo você tem uma caixinha de texto onde você pode digitar a sua informação. Ele usa comandos em inglês para gerar as imagens, por isso eu vou utilizar o Google Tradutor, já que eu não manjo nadinha de inglês, né? E o primeiro teste que eu vou fazer é tentar desenhar um sapo vestido com roupas do Harry Potter prestes a soltar um feitiço com a sua varinha mágica. Depois de digitar a informação no Google do português para inglês, no Google Tradutor, eu vou copiar essa informação e aí eu vou iniciar o comando no Midi Journey digitando barra imagine. É exatamente assim, barra imagine. Ele exibe logo acima a lista de comandos, um comando que tem exatamente o mesmo nome, e você vê que tem do lado ali, prompt. É só você clicar em cima ou pressionar a tecla enter para ativar o comando, e ele habilita a opção prompt, onde você pode depois de clicar, colar as informações que eu acabei de copiar ali. O Midi Journey aceita alguns comandos que permitam otimizar a criação das artes dentro da interface. Por exemplo, eu descobri que se eu digitar dois ifens, V, espaço e o número 4, ele vai gerar imagens hiperrealistas. Como é a primeira vez que eu estou usando o Midi Journey com essa conta, ele vai primeiro pedir que eu aceite os termos de uso do serviço. E depois eu posso repetir de novo o comando, ali onde eu entro com as informações, digitando novamente barra imagine, e depois clicando em cima do comando, eu posso, na opção de prompt, colar o texto que eu copiei e colocar ali aquele prompt, naquele comando, if em duas vezes, V, espaço e o 4, para ele gerar uma imagem hiperrealista. Como o Discord é basicamente um aplicativo de chat, ele vai te mostrar ali em cima a mensagem que você enviou, e ele vai ficar editando essa mensagem e atualizando ela com um percentual de progresso do seu comando. A sua mensagem fica em destaque, com uma cor meio laranjinha. E você meio que tem que ficar brigando com o chat, porque ele fica rolando as informações dos outros usuários, mas depois de um tempo você acaba se acostumando e encontrando a sua mensagem mais facilmente. Você vê aí que ele começou a gerar as quatro variações iniciais da minha descrição, um sapinho vestido de Harry Potter, ele vai te mostrando o progresso, e depois que ele terminar essa mensagem, ela acaba desaparecendo, porque ela vai lá para o finalzinho do chat, então você tem que rolar até o final, para que você conseguir encontrar ela, vai estar ali em destaque de laranja a sua mensagem. Um jeito fácil de você encontrar as suas mensagens, é você utilizar a pesquisa ali no canto superior direito. É só você marcar a opção mentions, para localizar o seu nome de usuário, e assim, selecionando o seu nome de usuário, você consegue encontrar as mensagens que têm o seu nome mais facilmente. Clicando no textinho, você vai direto para a mensagem e consegue abrir aqui as variações que a gente localizou. Por padrão, o Mirid Honor considera as quatro versões na seguinte ordem, tá? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. A primeira imagem é a versão 1, depois a 2, a 3 e a 4. Dessa forma, você consegue utilizar esses controles aqui embaixo, para selecionar a versão que você mais gostou, e clicar para que ele possa gerar mais variações com base na opção que você selecionou. Vou clicar aqui, por exemplo, na versão 1, e aí ele vai começar a gerar novas variações com base na versão que eu gostei. O objetivo é que com base na versão que você aprovou, que você mais gostou, que chegou mais perto do resultado que você esperava, você consiga ir refinando o trabalho, sempre selecionando uma versão mais atual, mais recente, ou uma variação mais nova daquela versão inicial que você selecionou. É importante sempre que você perder a mensagem de vista, depois que você der um tempinho para ele processar, você pode utilizar o campo de pesquisa ali sempre, pressionando o Enter lá, para localizar as mensagens que mencionam você. Você observa aqui de novo, olha só, eu estou navegando aqui entre as opções, eu não gostei de nenhuma variação dessa nova versão que ele criou, eu posso voltar aqui para a minha primeira mensagem e pedir para ele tentar de novo, ou seja, começando do zero, a partir da minha descrição, clicando nesse ícone de atualização para que ele tente novamente e me forneça mais quatro opções. O legal é que como ele mantém o histórico de tudo que você vai fazendo, você pode ficar navegando, indo e voltando pelas opções que você criou, com base na descrição que você fez, e selecionar as versões que você gostaria que ele refinasse, que ele criasse novas propostas. Aqui, por exemplo, eu voltei mais uma vez na primeira versão e aí eu decidi criar uma variação a partir da versão 2 da imagem e enquanto ele faz o processamento, eu posso utilizar o campo de pesquisa ali para ir navegando pelas mensagens que ele já criou para mim. Você pode fazer os comandos todos ao mesmo tempo, você pode criar variação 1, variação 2, variação 3, tudo ao mesmo tempo, se quiser. É óbvio que ele vai levar um pouco mais de tempo, mas como ele mantém os históricos, você pode navegar entre uma opção e outra. Aqui, mais uma vez, na segunda opção, eu seleciono novamente para ele fazer mais uma variação a partir da versão 2 daquelas imagens que ele me apresentou e vou fazendo os refinos até que eu tenha a imagem do jeito que eu quero. Aqui eu tenho um resultado já bem mais interessante, onde nós temos aqui essas quatro variações com base nos refinamentos que eu já selecionei. Depois que eu criar várias artes utilizando os comandos, eu posso sempre voltar, lembrando, ao campo de pesquisa e refazer a pesquisa só clicando ali no finalzinho depois do meu nome e pressionando o Enter para que ele localize as novas mensagens que eu acabei criando e que estão me mencionando. Depois disso, então, eu identifiquei aqui que essa versão 1, a partir desse resultado final, já me agrada, já é interessante. Então, eu posso utilizar o comando U, onde tem a letra U do lado do número da versão que eu gostei. Isso quer dizer que eu quero ampliar a versão 1. Então, seria Upscale 1. Então, clicando ali no U1, ele vai ampliar, vai renderizar com uma qualidade maior aquela versão que eu selecionei. Depois disso, você pode abrir o resultado e copiar ou salvar no seu computador para que você possa utilizar à vontade. Alternativamente, você pode clicar ali embaixo, depois de abrir ela no Discord, na opção para ver o original e ampliar ela também em uma nova aba de navegador. Em seguida, eu peço para ele fazer a mesma coisa com a minha versão 2. Então, eu clico ali no U2 para que ele faça o Upscale, para que ele amplie a versão 2. Então, eu tenho como resultado ali o meu sapinho com Harry Potter. Óbvio que a ferramenta não é 100% perfeita. Então, você observa que ainda aparecem algumas deformidades nas mãos e nos pés. E isso aí fica a seu critério editar ou tentar refazer o procedimento novamente até que você tenha um resultado satisfatório. O Midi Journey também permite que você carregue as suas próprias imagens para que ele possa aplicar a sua descrição em cima delas. Então, você pode ir ali no botãozinho do chat, clica no sinalzinho de mais e clica na opção para adicionar um anexo. Depois, é só selecionar a imagem que você gostaria de enviar para o Discord e aí pressiona o Enter para enviar ela para dentro do servidor. Depois que ela for enviada e aparecer ali no histórico do chat, você clica sobre ela para ela abrir em tela cheia e depois você clica com o botão direito e seleciona a opção copiar caminho da imagem, copiar endereço da imagem, depende do navegador que você está utilizando. E você vai repetir o mesmo comando ali embaixo, digitando barra imagine, só que o primeiro prompt, depois que você clicar ali no prompt do imagine, a primeira coisa que você vai fazer é colar o endereço da imagem que você copiou, você pode separar por vírgula os comandos também e aí então você vai digitar o que você quer que ele faça com a imagem que está dentro daquela URL ali. Aqui eu vou utilizar apenas algumas palavrinhas só para tentar criar uma versão 3D hiperrealista e vamos ver o que ele vai dar de resultado aqui para a gente. Novamente ele fica atualizando a mensagem com o prompt ali, já gerando os percentuais de progresso da minha imagem. Ele criou esses resultados iniciais, eu achei essa versão 3 aqui até interessante, mas como eu não me agradei muito das versões que ele apresentou, eu cliquei ali no símbolozinho para atualizar e ele me apresentar mais quatro propostas novas. Olha só, esse primeiro aqui já ficou bem interessante. Eu vou utilizar um comando mais simples para tentar criar um resultado diferente, então eu vou repetir o mesmo processo, dou uma barrinha Imagine ali no prompt, eu colo o endereço da minha imagem e dessa vez eu vou utilizar só o 3D logo ali para ver o que ele me entrega com o comando mais simplificado, só para ele converter o meu logotipo em 3D. Infelizmente ele ainda não consegue, eu pelo menos ainda não encontrei um jeito de fazer ele apenas repetir a mesma imagem, exatamente o mesmo desenho, apenas com o efeito 3D. Ainda não consegui chegar nesse nível de refinamento, para ele só replicar a imagem com o efeito que eu quero. Nesse caso ele sempre está criando aí novas versões, então você vê aqui que eu tenho algumas variações que ele imaginou, a parte dos meus comandos. E então decidi ver o que ele pode fazer com uma foto minha. Então eu passo novamente ali clicando no botão de mais e seleciono a opção para carregar um arquivo e vou escolher uma foto minha aqui da minha galeria para ver o que a gente consegue fazer. Depois de abrir e enviar a minha imagem para dentro da janelinha de chat do Discord, eu abro ela e clico com o botão direito, seleciono a opção copiar endereço da imagem. Depois é só digitar barra e imagine e clicar em cima. Dentro do prompt eu cobro o endereço da imagem que eu copiei e agora utilizando aqui os meus conhecimentos de Google Translator eu vou escrever como eu gostaria que essa imagem se parecesse. Eu vou dar os comandos aqui para que ele transforme essa imagem em um personagem, cartoon, arcane. Observe que eu já estou separando os comandos com vírgula, que também funciona. Nesse caso eu estou separando os atributos da imagem que eu gostaria que ele criasse. Cartoon, arcane, luz artificial, luz azul, luz roxa, fundo com uma cidade futurista, fundo com cidade futurística. E aí depois de digitar esses comandos, pegar ali a versão em inglês e eu copio e continuo a edição do meu prompt ali embaixo colando e colocando sempre os dois hífens, V, espaço e o número 4, para ele criar um resultado mais refinado, mais realista. E olha só, ele já me apresentou aqui as primeiras quatro versões. Achei bem interessante, eu gostei bastante da versão 2. Então eu vou pedir para ele criar uma nova alternativa para eu ter aqui mais opções, tá? E a partir daqui eu fui brincando com as opções que ele foi me entregando, sempre clicando ali na versão 1, 2, 3 ou 4, ou pedindo para ele me apresentar algumas novas opções. Eu vou deixar rolando aí na tela e já já a gente comenta as outras opções. Por ser baseado em texto, quanto mais detalhada for a sua descrição, maiores são as chances do Midjourney acertar um resultado mais próximo daquilo que você esperava. Você aprende muito observando o que as outras pessoas dentro ali do chat do Midjourney enviam, inclusive alguns comandos extras que podem te ajudar a otimizar ainda mais a sua imagem. Então experimente bastante e observe que as outras pessoas estão escrevendo para que você possa pescar algumas ideias também. Às vezes é muito melhor você recomeçar do zero com uma descrição maior do que simplesmente ficar tentando criar uma nova variação de um resultado que já não começou muito bom. E olha só, depois de encontrar um resultado legal que eu achei interessante e pedir para ele fazer ali o Upscale, quando ele concluiu, eu cliquei nessa opção aqui, Light Upscale Redo, porque assim ele faz mais uma variação da mesma imagem, nesse caso com alguns traçados diferentes na iluminação. E aqui a gente tem os dois resultados. Olha, a opção com o Light Upscale Redo e a opção inicial com apenas o primeiro Upscale, aí você vê a diferença entre os dois resultados. Apesar da ferramenta ser bastante intuitiva e depender bastante dos comandos que você digita ali na descrição da sua peça, da sua criação, você encontra aqui no chat de início um guia mais detalhado de como a ferramenta funciona. Você tem ali um manual de início rápido e também encontra o manual do usuário bem mais detalhado, com todos os comandos que você pode utilizar. Então eu recomendo que você dê aí uma praticada, dê uma lida nessa documentação. Está tudo em inglês, mas com os seus dots de Google Translator, aí se for iguais aos meus, você vai conseguir se virar sem problema nenhum. É claro que para facilitar a sua vida, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, no site do MidiJourney, o link direto para o servidor do Discord, o link do convite e também os links dos manuais, além de algumas referências para você utilizar e potencializar a utilização do MidiJourney para criar, para fazer as suas criações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui e tenha aprendido como o MidiJourney funciona para que você possa experimentar e praticar um pouquinho a sua criatividade através dessa ferramenta. E me diga se você gostaria que eu trouxesse mais vídeos do MidiJourney explorando as suas funcionalidades, aprendendo as suas novas ferramentas. Me diz aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.